Não posso mais viver sem ter você Preciso de você, preciso desse amor Somente o teu carinho me faz bem Pois sou você que tem a cura pra essa dor Não posso mais viver sem ter você Preciso de você, preciso desse amor Somente o teu carinho me faz bem Pois sou você que tem a cura pra essa dor Que machuca, consome o meu corpo Quase morto Vou ficando esperando esse amor Que não vem, não vem, não vem E o meu corpo Quase morto Vou ficando esperando esse amor Que não vem, não vem, não vem É amor, é paixão É loucura, é céu, é trovão Deus que vem Que não vem, não vem, não vem, não vem, não vem Não posso mais viver sem ter você Preciso de você, preciso desse amor Somente o teu carinho me faz bem Pois sou você que tem a cura pra essa dor Que machuca, que machuca, que machuca, que machuca, tritura, consome Que não vem, não vem, não vem É amor, é paixão É loucura, é céu, é trovão Deus que vem, não 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 Legenda Adriana Zanotto